Eu vim mandar um salve para a tropinha, que está chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. Tira a camisa e mostra o peitinho, mestreão. Quem foi? A gente procurou fazer sempre os melhores, tudo os melhores, entendeu? Só que chegou uma hora que estavam umas brincadeiras que eram acima da zoeira, entendeu? Era como se fosse no coração. Então o que acontece? Deixa eu trocar um chão aqui. Então o que acontece? A gente, poxa, beleza, tranquilo. A gente está todo mundo dormindo em beliche, a gente dorme em beliche, a gente tem mansão velha, a gente paga em diamante. Essa é a nossa fama, galera, entendeu? Essa é a nossa fama. Eu vou fazer o quê? Não posso, eu tenho que tentar uma brincadeira. Só que é o seguinte, quando chega o nosso dia de zoar, tem que contar a gente, mano. Porque a gente é foguetão também, a gente vai com tudo para frente e não volta tão fácil, minha amiga. A gente vai... E vai, vai o foguete. Fica bravo não, gato. Júper, eu gosto muito de você, mano. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito da organização da... Ah, foi o sapo que falou. Foi o sapo. Ah, tá, pô. Não sabia não, mano. Não vi isso aí não, o sapo falando não. Porque eu também me falei, tá ligado? Eu falei na zoeira, mas uma zoeira, mano, assim... O God, ele tem dinheiro, esse careca safado, ele tem dinheiro, tá ligado? Ele tinha, assim, condição de pegar a mansão, beleza. Né? A mansão, beleza. Mas, ele tinha condição de botar umas caminhas, né? Pros meninos lá. Mas, assim, aí é fazer a zoeira. Mas, realmente mesmo, o sapo falou, não foi? Ih, rapaz. Esse careca é rico, mano. Vocês ficam achando que esse careca é falido? Esse cara ganha mais dinheiro que eu, esse corno, mano. Ele ganha mais dinheiro do que eu, na Twitch, tá? Pra vocês que não sabem, ele ganha mais dinheiro do que eu. E outra, tá, minha tropa? E outra. Ele já tinha farmado muito dinheiro na Cube. Então, meu parceiro, não tem o que dizer. Entendeu? Igual eu falei, eu sempre falei. Tem dinheiro essa lenda. Não tô zoando com os jogadores. Eu tava zoando com a organização, né? Que era você. Que era você, o sapo, entendeu? Tá zoando com vocês. Comigo não, né, careca? Não zoa eu não com o bisperto do seu lado. Entendeu? Mas é isso aí. Não tô bravo com você, gata. Eu não tô bravo com você, nem um pingo. Juro por Deus. Eu gosto, você não tem ideia o quanto eu gosto de você. Eu gosto de você mesmo. Eu te considero meu amigo. Mesmo se você não me considerar seu amigo. Entendeu? É uma casa de um jogador de futebol. Um jogador de futebol que tá aposentado hoje. É uma casa que vale muito dinheiro. Vale muito mesmo, galera. A casa vale muito dinheiro. Tá um banho não, tropa? Aqui não tá uma banho nunca. É uma casa daquele bairro, aquele local ali. Tá avaliado em muito dinheiro. Não tem ideia. Você tem ideia? Essa casa aí, eu sei quanto custou a casa do gato. Eu sei quanto custou a casa do gato, galera. E aquela casa ali vale, sabe, várias vezes mais pela localização dela e o valor dela. Entendeu? Tô pensando, ah, essa paga em demanda. O jogador teve aumento de salário já. Praticamente muito, né? E vai ter mais, se Deus quiser. Vai, vai, vai. Vai ter. Tô pensando aí na cama, realmente na cama pra eles. Se eles querem cama, você vai ter que dar cama pra eles. X1, raiz. Raiz. Vai caçar X1, raiz na casa do cara. Ou XSquadr. Ou X2. É XSquadr, que foi insano. Pois podia, e esse X1, mano? O Rodrigo tá jogando ainda. É mais. Tô com chato. Se eu vou de novo, se não vier me seguindo, eu vou ficar boladão mesmo, hein? Na moral, hein? Me segue pra dar o hype aí. Me marca em toda publicação sua aí. Pra me dar o hype, mano. Galera, só pra finalizar... E pior que ele ainda quer um hype ainda. Quer um hypezinho ainda, minha droga. A gente começa a liberar chefe. Cara, você não vai usar mais a casa aí? Se for que essa casa é de série A, passa pra nós. Porque vocês estão na B. Vocês não vão mais usar. Quer hypar ainda essa lenda, mano? E finalmente minha tropa começou o último dia da classificatória. Então tá preparado? Bora lá ver o que aconteceu aqui. Lembrar que temos Flamengo, Cruzeiro e Red Kennedy Scalunga jogando. Ainda levou. Tô na terceira queda. Vamos parar de chorar. Mas viada, vamos parar de chorar. Copa FF passada, a Red caiu com a gente na última queda e ficamos fora. E nem por isso vim aqui chorar. Vamos. Hashtag Eu Sou Líquido. E o Nobrio tuitou. Eita. Que a marcação tá rolando. Eita. Marcação insana. O Japa do Corinthians também. Red não, vou voltar não. Não, vou voltar não. Você fala. Red não roubava aluguel e ainda mandando as dancinhas. Tá ligado. Hum, japonês. Caralho de uma vez por todas explicou o motivo disso tudo. O que é que a Red tá fazendo. O porquê que a Red tá fazendo isso com a Laude. Então ele diz. Esse é o último Twitter que faço explicando pros jogadores de ranking. Não dá pra pegar a cauda e tuas rodas só em purgatório. Se a Laude pontuar bem, nos outros mapas o trabalho feito em purgatório é desperdiçado. E por isso rolou a marcação em Chico. Agora o choro é livre e valeu. Caralho de um. Esse começou a marcar. Olha só pra vocês verem. Eles marcaram a Laude, tá? Eles marcaram a Laude. Não vou voltar. Não vou voltar. Deixe ser chato. Não vou. Eu vi, pô. Eu sei. Eles marcaram a Laude. Beleza. Eu sei, pô. Tá falando aqui, mano. Não precisa... Eu não preciso assistir a pôrra pra me saber não. Desgraça. Eles marcaram a Laude. Por quê, mano? Porque na final eles poderiam cair em Chico sozinho, tá ligado? Em Chico não. Em Crossroad sozinho em purgatório. Né, minha tropa? Então, foi por isso que eles marcaram a Laude, mano. Tá certo? Tá certo. Porque isso aí, a Laude estava quase caindo ali para não entrar no final, né? Ele só usou de estratégia. Tá certinho, mano. Não foi porque eles queriam desclassificar a Laude assim, né? Ah, porque eu não gosto da Laude. Não, porque, né? Uma estratégia de jogo. Muito boa. Falou. Hashtag Igor Red. Logo, isso que ele também tuitou. E deixa aqui a sua admiração por todos os fãs da Laude. E entender o que foi estratégia não levaram para o coração. Vocês são os mais bravos. Enfim, chegamos na quinta queda. Olha só como ficou a tabela. E agora iria começar a sexta e última queda. Caralho, galera. Olha só, mano. Mano, olha isso, mano. A Nil amassou muito. Mano, a Nil com 27 pontos atrás. Era só a Kabum jogar direito, mano. Caralho, a Laude lá embaixo, meu irmão, achando petróleo. Não tem como. Laude por um fio. Ah, é, pô. Deixa eu ver aqui a Laude como é que estava aqui nessa última queda. Pera aí. Olha a Laude que na última queda como é que estava, mano. Olha isso para você ver, mano. A Penha Fih estava abaixo. Era só a Laude fazer uma partida boa também, tá ligado? Caralho, mano. Oxi, cara. Laude por um fio. Nobru impostou. Hum.